Música Presidente Fundação G6 China, apoio equipamento de combate dengue e a Timor-Leste. Presidente Fundação G6 Hamuto Kuequipa, haló visita o Bairro Centro Saúde Internamento Likisá, haló visita o Bairro Centro Saúde Internamento Likisá, haló visita o Bairro Centro Saúde Internamento Likisá. Gogiko Kuequipa, haló visita o Bairro Centro Saúde Intern功 Likisá, haló visita o Bairro Centro Saúde Internamento Likisá, haló visita o Bairro Centro Saúde Intern entrando como checkifão mundial. Nune, diretora executiva do Hospital Referral Maubi se informa e a visita ne, delegação ZGSIS, a cara coronadireita, quando o hospital refere e resiste pacientes dengue-gira, não gira a Macamate e Tambamoras dengue. Fundação e serviço da Estadio Timor-Leste, com a prevenção de dengue. Então, a visita ne, nós temos que ir em Timor-Leste, com a prevenção de dengue, então, nós temos que ir em Asia, a sala de dengue-gira em Timor-Leste, então, nós temos equipamento balu, com a prevenção de dengue-gira, então, nós temos que ir em Lampu, ou que nós temos que ir em Tama-Helara, depois, nós temos que ir em Isola, com a prevenção de dengue-gira, então, nós temos que ir em Tama-Helara, então, nós temos que ir em Tama-Helara, citarmos mosqueteiros, depois, citarmos a cama pacientes de Irânia, nós temos que ir em Tama-Helara, então, nós temos que ir em Tama-Helara, se o paciente é alto, os mosqueteiros não tem que ir em Loura-Helara, mas, depois, Lampu, Robo, não tem que ir em Tama-Helara, então, nós temos que ir em Tama-Helara. Delegação Fundação Ziguezzi e Snemons, a visita ao Bahia Hospital Referral Maubice, nós temos equipamento referê para a Escola Básica Central João Paulo, na Escola Inácio de Loyola Maubice, dados geral do Ministério de Saúde e, até Nenê-Ruas, Rua Núluras en Tolo, já tudo o Timor-Leste, resiste a morros dengue, basic reino rua, use número 9, la barriga en hitamac, la convida. E, a fulan janeiro, tinha né? Ministerio de Saúde, lhe use Servicio Saúde, municipio de Lí, resiste a onapaciente, morros dengue, já mutou, já não o resené. Equipo Cobertura, Xemen.